O impossível aconteceu né pessoal, o Rodri foi realmente o campeão, o vencedor da bola de ouro Eu nunca vi um absurdo tão grande desse no futebol cara, sem brincadeira Vamos dar uma olhada aqui na reação dos jogadores, beleza? Porque muita gente se pronunciou, muita gente tá achando isso completo Pessoal, o Camavinga postou aqui no Twitter dele né, políticas do futebol Meu irmão, você é o melhor jogador do mundo e nenhum troféu do mundo pode dizer o contrário Eu te amo meu irmão, foi isso que o Camavinga postou aqui Eu acho que um dos melhores posts que eu vi de todos foi o do Antielote Olha só, ele ganhou o prêmio de o melhor treinador aqui do mundo né Aí ele postou o seguinte Eu gostaria de agradecer a minha família, o meu presidente, o meu clube, os meus jogadores E acima de todos, Vinícius Júnior e Carvajal né Foi o que o Antielote postou aqui no Twitter dele né, eu achei muito engraçado Ele dando aquela alfinetada mesmo né Que foi uma coisa ridícula né pessoal, todo mundo viu isso aqui Olha só, o próprio Toni Kroos postou uma foto aqui com o Vinícius Escrito o seguinte ó, o melhor Até o Toni Kroos meu irmão, que é o maior coração de pedra aí, o alemão Que não é muito de fazer declarações de amor Ele, não, inclusive o próprio Toni Kroos Na minha opinião fez uma temporada melhor do que o Rodri no último ano tá Porque passes decisivos, tava jogando muito Temporada assim de, é, de gênio mesmo na Champions League Teve aquele passe sensacional que ele deu Tudo bem, assim, não se compara com o Vinícius de qualquer jeito Mas, melhor do que o Rodri cara Pô, aí o Vinícius Júnior respondeu aqui Eu te amo Antônio É, agradecendo o apoio dele né, e tudo mais Então, cara, eu fiquei bolado com isso aqui, até o Kroos teve que se manifestar Enfim, aí o Ani, olha só Mas isso aqui, isso aqui eu realmente fiquei chateado O Fernandinho, que é o jogador lá do Atlético Paranaense Postou aqui no seguinte Ele simplesmente cagou 100% pro Vinícius Júnior e postou assim Outra grande conquista e uma carreira de muito sucesso Muito bem Rodri Falando nada do Vinícius Júnior, na moral Quando eu, quando eu lembro É, quando eu lembro do Quando eu lembro daquele lance né Esse daqui ó, esse daqui Mano, isso aqui me dá até um Dá até uma felicidade né De ver esse lance aqui de novo né Esse lance que o Vinícius Júnior dá a finta ali no Fernandinho E faz o gol aqui E aí o pessoal tá zoando o Fernandinho né É por isso que ele acabou com a sua carreira Foi o que o pessoal tá apostando E acabou mesmo cara A carreira do Fernandinho hoje acabou 100% Inclusive, o Fernandinho conseguiu fazer dois Fez gol contra né Na, contra Contra, contra a Bélgica Participou do 7x1 Na seleção brasileira Só destruiu tudo né mano Só destruiu tudo E é um cara meio marrentão também o Fernandinho Mas enfim Olha só Isso aqui também eu achei bizarro né Hoje na cerimônia da, da, da Bola de Ouro Eles, aparentemente a cerimônia oficial da Bola de Ouro Isso aqui eu não vi tá Eu não vi essa parte aqui Quando passou isso supostamente Mas, olha só o que que eles postaram cara Uma imagem do, do Lamine Amal Segurando o Vinicius Nuno no colo aqui E, essa zoeira aqui ó Tá vendo Esse cara aqui Pô mano Por uma transmissão oficial Por uma cerimônia oficial Ficar mostrando esses memes Essas coisas assim Cara Qual que é o sentido disso mano E fazer essa perseguição toda com o moleque É assim É uma injustiça tão grande mano E é uma parada que É assim Beira o inacreditável isso aqui né É É assim Eu tô vendo muita gente revoltadíssima Com esse negócio E com razão A gente nunca Sei lá Eu particularmente nunca vi um prêmio Em qualquer âmbito assim Tipo sei lá Desde Oscar Até Emmy Não sei mano Qualquer coisa Eu nunca vi Uma injustiça tão grande igual essa Não tem cara Por mais que você queira falar em 2018 Tá bom 2018 era pro Cristiano Ronaldo ganhar Beleza Mas E o Modric ganhou Mas não foi tão absurdo assim cara Não foi Ano passado que já foi absurdo pra caramba O Messi ter vencido Não foi tão absurdo igual esse ano Esse ano foi ridículo cara Esse ano foi ridículo cara Na moral Que parada bizarra Olha só isso aqui cara Eles vão entregar o prêmio Pra um cara que eles nem conhecem direito KKK O perfil oficial da bola de ouro Confundiu o Rubem Dias com o Rodri É muito parecido mesmo né Aqui ó Eles postaram a foto do Rubem Dias Rodri Tá na casa né O Rodri tá aqui Mano É uma palhaçada Os caras não sabem nem como é que é o rosto do Rodri Essa É uma É uma realmente uma Uma várzea né Essa bola de ouro É realmente uma parada bizarra Aí tem o pessoal falando aqui ó Neymar em 2015 Vinicius Júnior em 2024 A France Football nos roubou dois prêmios em menos de dez anos Isso aqui é mentira tá Isso aqui eu não concordo O Neymar não era pra ter vencido a bola de ouro em 2015 E não se compara o tamanho do Não se compara isso aqui cara 2015 o Messi mereceu se enganar a bola de ouro Tudo bem Ah o Neymar poderia ter vencido aí Tá Ok Eu acho que eu sinceramente na minha opinião O dono da bola de ouro em 2015 é o Messi tá Mas tá bom Agora O roubo que foi esse ano Nem se compara com 2015 mano 2015 nem foi roubado Vamos falar a verdade 2015 nem foi roubado O Neymar nem era pra ganhar Agora Esse ano Mano E você Tem os fãs do Neymar Tentando botar Tentando comparar esses dois Essas duas bolas de ouro né 2015 com 2024 Não tem comparação Desse ano foi muito mais roubado Muito mais roubado O Vinicius Júnior em 2024 Merecia muito mais do que o Neymar em 2015 Muito mais Muito por conta da competição né Muito por conta da competição ao redor Aqui cara E é uma É tanta várzea cara Que antes de anunciarem O prêmio Que o prêmio é pro Rodri A plateia gritou Vinicius Júnior Olha só isso aqui Vocês devem ter visto né Ó Pessoal Cara eu nunca vi isso Parece realmente um Um torneio de escola né Isso aqui É uma várzea gigante Todo mundo ali Gritando o nome do Vini Uma parada realmente bizarra cara Eu fico assim Eu tô Tá todo mundo em choque né Pra te falar a verdade Eu nunca vi isso que acontecer Numa bola de ouro Aí do lado de fora né A torcida Todo mundo gritando Vinicius bola de ouro Teve esse meme aqui também né O Rodri com a bola de ouro 2024 Daquele filme do relâmpago McQueen né Que o maluco ganha Mas ninguém tá nem aí pra vitória dele né Porque é uma vitória totalmente roubada né Uma vitória totalmente sem Sem aura nenhuma né Enfim Aí Olha só Vocês acham que acabou por aqui Não A perseguição ainda tem mais Olha só isso aqui A própria página aqui da bola de ouro Postou uma foto escrito Real Madrid Que o Real Madrid ganhou o prêmio né De melhor time do ano Aí eles postaram uma foto Que não aparece o Vinicius Júnior Olha só cara Eles postaram uma foto aqui com A da Guller e tal Aparece o Tchameni O Carvajal O Courtois O Bellingham O Modric Não aparece o Vinicius Júnior Nessa foto cara É realmente uma coisa bizarra Olha só Conseguiram botar uma foto sem Vinicius Júnior Rodrigo O Rodrigo Não Caraca O Rodrigo não tá nem no top 30 cara De melhores jogadores do mundo Isso que é uma Cara Os caras botam Sei lá mano Até o Ribamar Que tá jogando lá no Remo Tá na Tá na lista da bola de ouro No top 30 E não tá o Rodrigo cara Você vai ver Mano É uma coisa bizarra É uma coisa assustadora Camavinga Mendy Alaba Rudiger Militão O Bellingham está escondido Atrás do escudo Com certeza foi por acaso Cara Que realmente Que foto é essa né Que foto é essa cara Que foto é essa Só faltava eles taparem aqui O Tchameni também né Caramba cara Que parada bizarra Realmente Que coisa né pessoal Caramba É inacreditável mesmo Aqui ó Aí o Luva de Pedreiro Foi quem representou O Vinicius Júnior Lá na bola de ouro né É Levou a camisa Do Vinicius Júnior E aí é isso né Eu vou fechar o vídeo Com essa frase aqui Você percebe Que a coisa tá feia mesmo Quando a pessoa Mais lúcida Que tá na premiação É o Luva de Pedreiro Então é isso Eu vou encerrar por aqui Porque cara É uma coisa inacreditável É realmente uma coisa Inacreditável Enfim E não tem Não tem Não tem explicação Não tem explicação Até o Ribeiri postou aqui né Um stories lá Rindo da bola de ouro também Uma palhaçada Uma palhaçada pessoal Mas enfim É isso Tamo junto cara Um forte abraço aí Espero que vocês tenham curtido E a nós Tamo junto Valeu E até o próximo E até o próximo